Fala, meus amores! Como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Hoje nós viemos falar top 5 ações pra investir hoje. É hoje. Por quê? Essas ações, elas estão... são oportunidades. A gente tá vendo a Bolsa, na minha opinião, Bolsa de Valores, ainda barata. Tem oportunidades, tem boas empresas que, na minha opinião, estão descontadas. E hoje eu trouxe 5. E eu trouxe um estudo completo pra você. Tá certo, meu amor? Será que você investe em alguma delas? Tem oportunidade na mesa. E o pessoal continua fazendo um movimento errado. Que é comprar só na alta e esquece de ver que tem oportunidade na baixa. E é esse movimento que prejudica os investidores. Tá legal? Vou falar tudo nesse vídeo. Vou deixar um presente pra você. 3 ações secretas. 3 ações pra investir hoje na Bolsa de Valores. Fica até o final do vídeo. Eu vou falar essas 3 ações secretas. Agora, antes de mais nada. Renan, nós vamos pedir o quê? O like. O seu like. Porque isso aqui fortalece o nosso canal. O nosso é meu e seu. Dá o seu like, meu amor. É de graça. Viu que era turinha rápido? De graça. Se inscreve aqui no canal. Tá certo? E já ativa o sino. Caral, mas por quê? Pra você receber novos vídeos. Isso vai te ajudar e muito a crescer e aprender sobre os seus investimentos. Tá certo? Já deu like? Vamos continuar o vídeo. E sem enrolar, a primeira ação é ela, é o Banco Bradesco. Pessoal, o Banco Bradesco tá entre os 4 maiores bancos aí de crédito privado do país. É um banco grande, é um banco que vai se adaptar. Opa, o Bradesco tá caindo. O Bradesco é um gigante. Queira você sim ou não, ele é gigante. Vamos falar um pouquinho os indicadores que a gente vê aí do BBDC4. A cotação hoje, R$15,01. Caiu nos últimos 12 meses, 15,47%. PL ótimo, 9,85. Significa que em 9 anos aproximadamente 9,85. Você recebe seu dinheiro de volta que você investiu. PVP tá barato, é descontado em 0,96 abaixo de 1 e o dividendo de 6,65%. Volta pra cá, Carol, o que é PL? Tem que saber de forma simples. PL é o quanto de anos você demoraria para receber o seu dinheiro de volta no seu bolso investindo em determinada empresa. Um PL de 9,85, pra mim, é um ótimo PL. Tá legal? E o P sobre VP é o preço da ação sobre o valor patrimonial. Veja, o Bradesco tem caixa. O Bradesco tem dinheiro, o Bradesco tem agências, o Bradesco tem um valor de patrimônio. Quando está abaixo de 1, tá barata a ação perante o que ele tem de patrimônio, que não é pouco, diga-se de passagem. Está em 0,96. Olha lá o que aconteceu. Põe aí na tela, Rê, na cotação. A gente vê aqui no investidor, olha lá. 2020 derrapa, os bancos apanharam na pandemia. Volta ao normal e veja, ele teve picos aqui, valorizou. Só que agora, olha como está distante o valor da cota, que já foi um dia. Olha lá, a gente vê aqui, hoje, né? 15,01. Mas se você comparar aqui no topo, já chegou a 23,73 centavos. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores fundamentalistas. O que a gente vê aqui? A margem líquida do Bradesco, 7,33%, ou seja, o que ele põe de dinheiro no bolso. A gente vê aqui um ROE de 9,74%, é o retorno do seu dinheiro, dos acionistas investindo no banco. A gente vê aqui uma liquidez corrente altíssima de 7,16, acima de 1. Tem caixa aí para honrar as dívidas de curto prazo, de 12 meses. E a gente vê aqui crescimento de receita nos últimos 5 anos de 14,46%, volta para mim. Eu gosto de ROE acima de 10%. O ROE do Bradesco, nesse momento, está, como eu falei para vocês, em 9,54%. Eu vou vender? Não. Porque esse ROE aqui vai melhorar, na minha opinião. O Bradesco está se adaptando a algumas medidas aí, algumas coisas que passou. Então, para mim, me preocupa, eu vou vender? Não vou vender, inclusive estou comprando. Estou comprando o Banco Bradesco. Está caindo, belo banco. Estou aproveitando, tem gente que não quer comprar, está com medo, enfim. Eu não tenho medo, é nessas horas que eu vejo oportunidade. Lembrando, pessoal, não é recomendação de compra, está certo? Isso aqui eu estou falando eu, Carol. É para você refletir e ver, é caráter educativo, ver se faz sentido para você. Aliás, já comenta aqui embaixo comigo. Você investe no Banco Bradesco? Você tem ações? Você é sócio, sócia do Banco Bradesco? Já põe aqui embaixo para a gente. E aí, vamos dar uma olhadinha? Olha lá, né? A gente vê os dividendos, está aí o histórico de dividendos. O médio, em 5 anos, 6,02%. E o atual, 6,65%. Isso a gente vê nos últimos 10 anos. Agora, descendo um pouco, a gente quer saber o quê? A receita dessa empresa. A receita, a gente vê do Bradesco aí nos últimos 10 anos, tem receita, está certo? Em 2022 aqui tem um aumento, últimos 12 meses também. E o lucro continua positivo. Então, isso é muito bom de se ver. Volta para mim. Eu quero empresas com receita positiva, com lucro positivo e que pagam dividendos. Então, para mim, faz sentido. Agora, vamos para a nossa segunda empresa, que é uma redonda também, que é a Transmissão Paulista. Transmissão Paulista, próprio nome disso, faz transmissão de energia elétrica. Está no setor perene. E detalhe, põe o poste ali, precisa transmitir. Todo mundo precisa dessa ponta. E é isso que a Transmissão Paulista faz. Agora, vamos dar uma olhadinha nos indicadores. O que a gente vê? Ela que está presente em 17 estados. A cotação em 25,32. Valorizou aí nos últimos 12 meses, 12,81. PL excelente, 7,05. PVP mostrando desconto em 0,95. Dividendio de entregue nos últimos 12 meses, 4,19%. Vamos dar uma olhadinha nos dados, nos indicadores da transmissão. Veja. O que a gente vê aqui? Margem líquida alta, 43,32. Uma boa margem. A gente vê aqui também o ROE, 13,53%, acima de 10. Lucro por ação, 13,60. Mostra bons indicadores. E aí, a gente vai ver aqui a dívida líquida sobre o EBITDA. Em 2,06 até 3, a gente considera estável, está dentro. Ok? Baixando ali o histórico de dividendos, a gente vê aqui, dividendinho de média de 5 anos, 8,62. E o atual, 4,19%. Volta para mim. A transmissão está pagando pouco dividendo, não vai mais pagar. Pessoal, calma. Ela passou por alguns reajustes, tem dinheiro para colocar no bolso de um processo que ganhou. Então, calma. Belíssima empresa, na minha opinião, redonda. Eu tenho na carteira, não pretendo vender. Inclusive, comprei atualmente também. Empresa, bota na tela. Olha lá, tem receita líquida, tranquila, lucro líquido também positivo. Para mim, uma belíssima empresa. Volta para cá. Agora, sem enrolação, vamos para a nossa terceira ação. Que é quem? É a Sanepar. Pessoal, Sanepar, companhia de saneamento do Paraná. Nós temos muito espaço para saneamento ainda. O Brasil, que infelizmente ainda é precário na área de saneamento, é um setor perene. Todo mundo precisa. Vamos dar uma olhadinha? A Sanepar que está presente aí em serviços em 347 cidades do Paraná e Porto União. Então, vamos dar uma olhadinha? Olha o que a gente vê. Cotação hoje, 23,14, Sapri 11. Valorizou nos últimos 12 meses, 38,97%. PL excelente, na minha visão, 5,11. Olha o PVP abaixo de 1. 0,77, com belíssimo desconto, mais de 20% perante o que a empresa tem. E dividendo de entregue, 4,02% nos últimos 12 meses. E os indicadores que me interesse muito, que eu quero dar uma olhada. Olha lá, a margem líquida da empresa, 23, acima de 20, 23,19%. A empresa tem aqui um ROE de 15,03%, pra mim positivo, acima de 10. Tem aqui liquidez corrente, tem caixa, em 1,47, acima de 1. E olha lá, a dívida líquida sobre EBITDA, 1,78 até 3 é aceitável. Tá legal? Vamos dar uma olhada nos dividendos. Na média dos 10 últimos anos, o médio em 5 anos, 4,28%. E o atual, 4,02. Vamos ver outro gráfico, avalie isso. É importante, receita e lucro da empresa. Nos últimos 10 anos, receita boa, receita positiva e crescente. E o lucro, também, positivo, volta pra mim. No final, eu vou falar, será que eu invisto nessas ações? E aí, eu vou te perguntar, porque é uma ação comentada aqui no canal. Você investe na Sanepar? O que você acha? Tá barata? Tá valendo a pena? Comenta aqui embaixo comigo, aí você vai me perguntar se eu tenho na carteira. E sim, eu tenho na carteira. Acho a Sanepar, ó, empresa redonda. Passou momentos delicados aí, né? Com a questão de não aumentar a tarifa. Na época mais de crise. Faltou água, né? Faltou chuva. Mas se adaptou, fez uma nuvem. Foi inteligente pra poder distribuir água. Na minha opinião, empresa redonda. Agora, vamos pra última empresa, que é a Neo Energia. Mas antes, eu vou pedir o quê? O seu like. Like, criaturinha. Pra ajudar a gente aqui, pro YouTube entender que a gente é bom, que o canal é bom. Dá o seu like. O canal é maravilhoso, não é bom, é maravilhoso. É maravilhoso o nosso canal. É incrível. E vocês são incríveis. Porque você tá aqui estudando. Isso que importa é você tá dedicado e dedicado a ganhar dinheiro. Última empresa é a Neo Energia. Também está aí dentro do setor elétrico. E maravilha. Tá barata? Vamos dar uma olhada. Olha lá. A Neo Energia, que a empresa exerce atividade em 18 estados brasileiros. Tem uma presença forte na região Nordeste. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados. Põe aí no investidor 10, Renanzinho, a tela. Olha lá. Cotação R$19. Teve valorização de 21,17%. PL em 5,24%. Um bom PL. PVP abaixo de 1. Desconto. 0,82. Quase 20% de desconto. Dividendio de entrega em 4,44%. E os indicadores, descendo, a gente vê aqui a margem líquida. Pra mim tem que ser acima de 10%, é melhor, tá em 9,81%. O ROI da empresa em 15,72%, acima de 10%, eu gosto desse ROI. A liquidez corrente acima de 1%, aceitável 1,10%. E a dívida líquida sobre o EBITDA, 3,18%, volta pra cá. Você vai falar, mas Carol, tá acima de 3%, não é aceitável. Pessoal, as empresas elétricas tendem a alavancar mais, ou seja, tem mais dívida. Por quê? Elas têm contratos previsíveis, elas têm contratos mais longos. Então, elas podem falar assim, opa, eu vou fazer uma dívida maior aqui, melhorar a empresa, mas lá na frente eu já vou colocar no bolso, já vou conseguir reerguer, já vou conseguir ter uma alavancagem menor, tá legal? Então, é natural, vocês vão perceber que a dívida líquida sobre o EBITDA das elétricas, às vezes, são maiores que de outras empresas, certo? Vamos olhar os dividendos, põe na tela. A gente vê os dividendos aqui, nos últimos 10 anos. O EBITDA atual, 4,44% e o médio, em 5 anos, 3,53%. E aí a gente vê a receita líquida, a empresa nos últimos 10 anos apresenta uma receita líquida positiva, teve crescimento ali em 2021 e 2022 atual, nos últimos 12 meses, e também apresenta lucro nesses últimos 10 anos. E agora vamos à nossa última empresa, tá legal? Que é o Banco do Brasil. Gente, Banco do Brasil, banco gigante, o agro, tá lá, o PIB, tá lá, não tem jeito. Desde 1808 o Banco do Brasil tá aí apresentando bons resultados, lucro crescente. Vamos falar um pouquinho? Olha só, tem que saber um detalhe. O Banco do Brasil tem dedo estatal, tem dedo do Estado. Então muita gente sai de lado e fala, opa, eu não quero ter esse banco na carteira, porque dependendo do Estado, tem um dedinho do Estado. Carol, você se preocupa no caso do Banco do Brasil? Não, no caso do Banco do Brasil eu ainda tenho na carteira. Não tô comprando, mas tenho. Petrobras me pergunta, eu vendi, vendi tudo. Entrou a gestão nova, eu vendi, preferi sair. Tá legal? Vamos falar aqui os indicadores. Coloca na tela aí. Olha lá, cotação do Banco do Brasil, 47,50, valorizou nos últimos 12 meses, 29,76%. PL bom, 4,28, excelente PL. PVP mostrando desconto, 0,84, ainda tem desconto. E dividend yield, olha lá, bom, 11,10% desce aqui na cotação. Olha lá o que a gente vê, o Banco do Brasil, nesse último ano, que teve valorização da cota, ainda tá barato. Ainda, ok? A gente vê alguns indicadores, põe pra mim na tela. Olha lá, a margem líquida da empresa acima de 10%, em 12,08, boa margem. ROE, excelente, acima de 10%, em 19,56%. Olha o que a gente vê aqui, a liquidez corrente do Banco tá excelente, em 2,38, acima de 1, tem caixa. Queira ou não, o Banco do Brasil tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo. E a gente vê o crescimento de receita nos últimos 5 anos, olha lá, 16,95%, ou seja, continua crescendo a receita. Agora, vamos dar uma olhada, Renazinho? Mantém pra mim, olha o histórico de dividendos, né? Nos últimos 5 anos, 8,15%, e o atual, 11,10%. Lembrando que aqui caiu bastante pagamento de dividendos na época da Dilma, tá, pessoal? Mas agora já volta a pagar normal. Receitas e lucros, tá aí no gráfico, tem receita, crescente. Como eu falei, teve alguns anos que caiu a receita, mas mantém positivo, e agora já volta a subir normal, nesses últimos 10 anos, e o lucro também positivo da empresa. Volta pra mim. Banco do Brasil, Carol, você acha um bom banco? Acho um excelente banco, tá, gente? É um banco que tá inovando na tecnologia, tá chegando junto, tem o agro, que é muito forte. Acho, sim, um bom banco, mas lembrando que tem o dedo do estado. Isso é importante a gente falar. Agora, quer saber mais 3 ações secretas que tendem a se valorizar agora com a queda da Selic? A gente viu que a taxa Selic tá caindo, e essas 3 ações, que aliás, tem 2 ali que eu invisto, secretas, tem um relatório gratuito, feito pela Nord Research, que é uma casa de análise excelente. E claro, eu trouxe de presente pra você, tá aqui na descrição, criatura, vai ler, tá legal? É gratuito, tá completo. 3 ações secretas para investir agora com a queda da Selic. Tá legal? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.